E essa é a esquina dos colchões, conforto pra você dormir muito bem, não importa onde seja a sua casa, na cidade, no campo, na praia. Aqui você vai encontrar conjuntos box spring, vai encontrar colchões, cabeceira pra box spring, cama de ferro, tudo da melhor qualidade pra você. E a primeira promoção dessa semana, vem cá, é esse conjunto box spring que tá aí, olha só. Esse é o Probel, molejo multilastique, tecido jacar, com dupla proteção, at-garde, scot-garde, com pilotop. Olha aqui, na medida de 1,38 por 1,88, 5 parcelinhas de 214 reais. Ah, eu quero ficar aqui. E a Kátia tem mais pra você.